Música Líbia é formada em Direito, Letras e Pedagogia. Para ela, a lei que tornou obrigatório o ensino da história da cultura negra nas escolas foi um avanço. Mas além disso, ainda é preciso trabalhar com os estudantes a questão da autoestima. Temos muitas crianças que não sabem dessa história. E os professores têm um papel importantíssimo para fazer o diagnóstico e trazer isso à tona. Podemos trazer as histórias de famílias, as histórias das comunidades. Questões que estão no dia a dia, mas muitas vezes não são trazidas à tona. E isso é o principal papel nessa falação da escravidão, sobre cultura, sobre história, sobre música. Vamos mostrar que tantos nossos alunos fazem parte dessa história. E a história de hoje, que são a história de amanhã. A professora Irlanda concorda e acrescenta. A gente procura nos livros didáticos um personagem negro que a gente não encontra. A gente tem dificuldade. E muitas vezes, quando a gente quer trazer para a sala de aula, a gente também é barrada. Então, existe racismo institucional de todas as formas. Então, a realidade é que a gente está aqui para combater isso aí. Roseli era gari e foi mudando a história dos outros que ela deu novo rumo à própria vida. Há 20 anos, criou a ONG Renascer na Esperança, que atende mais de 200 crianças no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Ela destaca que a força das mulheres pode mudar realidades. A mulher, ela se vira nos 30 e nos 40 também, né? Porque a gente é mãe, é dona de casa, trabalha fora. Muitas vezes, são mulheres empresárias. E que a gente está sempre na frente, né? Então, quando a gente se dá de cara assim... Eu, quando me dou de cara com preconceito, eu já me assusto. Porque dizer que não tem hoje preconceito... Tem. E muitas vezes, os preconceitos vêm por pessoas que poucos estudaram, poucos têm uma visão de que não há diferença entre um ser humano. Além do preconceito, estudos mostram que as mulheres negras são mais atingidas pela violência. De acordo com o mapa da violência, entre 2003 e 2013, os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% no país. No mesmo período, o índice de homicídios de mulheres brancas caiu 10%. Em que pese nós tenhamos uma legislação que fortalece, que fundamenta as políticas públicas, ainda faltam políticas. Porque não basta a legislação. É preciso que tenha um sistema que é, inclusive, autorizado e recomendado por essa legislação, que é quando a gente fala de lei Maria da Penha e entre outras leis. Mas recomenda-se que tenha... o Estado tenha um aparelho que possa estar à disposição das mulheres para este atendimento. O seminário foi um espaço para estimular o debate e a mudança. Pois todas essas mulheres sabem que há uma longa trajetória em busca de oportunidades e de voz. Eu acredito que toda mulher que tem um espaço de visibilidade, seja na moda, seja na arte, seja na comunicação, seja na cultura, na política, tem sim que olhar para a outra e que a gente perca o medo da militância, que a gente perca o medo de ser chamada de feminista. Porque, desculpa, toda mulher que luta por outra mulher de qualquer maneira já é feminista, então a gente tem que perder esse medo de alguma maneira. Obrigado. 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 Obrigado.